Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau, que o Green continue conosco, que esteja sempre conosco. Bom pessoal, apesar de eu ter feito dois vídeos sobre como sacar depois desta celeuma aí com a Betfair, que a gente não pode sacar diretamente com o cartão, alguns estão tendo problemas com a DB Cash, achando que é complicado, independente do cartão, enviar para o cartão, eu mostrei lá que você pode colher as exchanges que a própria DB Cash dá, ela dá a opção ali de várias, não só o Magnetic, mas outras exchanges que sempre tem algum saldo e você pode mandar da sua netela para esses exchanges e vice-versa, e tudo simultaneamente é no ato, imediato ali a transação, e uma vez esse dinheiro na DB Cash você saca ele, dá no mesmo, somente o caminho que é diferente, é até mais rápido do que enviar o dinheiro direto para o cartão, como antes com a Betfair você mandava para o cartão, leva aí 48, 72 horas para acreditar esse dinheiro, com as exchanges é imediato, mas as pessoas dêem também o Chapo, o Zapo mais conhecido no Chapo no Brasil, também se consegue, que é a bandeira Visa, e os países que eu mostrei lá, que tem de estar de acordo, enquadrados ali naquelas normas ali, nas normativas da Betfair, então eu vou aqui dar uma opção, mais uma, que agora com o cartão Visa, simples, eu estou fazendo essa etapa passo a passo, do começo mesmo, literalmente, para que todos saibam, vejam que é muito simples, e vocês vão seguir esse tutorial, então eu já fiz um cadastro na CryptoPay, todos sabem que nós também mineramos Bitcoin já há 4 anos, então tem outras alternativas, como CryptoPay, tem outras, mas vou dar o CryptoPay como exemplo, então eu acabei de fazer um cadastro no site deles, e eles já mandam aqui uma confirmação de e-mail, eu recebi agora, 4 minutos, 5 minutos agora, e aqui nós nos deparamos, quando clicamos na confirmação, clica aqui para confirmar o e-mail, abre automaticamente outra janela, que é esta aqui, ok? E aqui eu tenho uma série de coisas aqui interessantes, eu não vou me ater a tudo, só vou me ater o seguinte, você vai escolher, você está na sua tela principal, você vai clicar, traduz a página, para quem não sabe inglês, você pode traduzir para o português, clica com o botão direito do mouse aqui, fora de algum link, que não possa ter o link, para que ela traduza, eu vou ver se ela traduz, não foi possível traduzir, deu algum erro aqui, bom, eu não vou me ater esse erro aqui agora não, para a gente não perder tempo, então o que você, você tem aqui, Preferred Card Type, quer dizer, cartão de plástico preferido, preferência cartão de plástico aqui, então são 15, se for dependendo da moeda, 15 dólares, euros ou libras, depende, libras, euro, dólar, e ele serve para fazer saques em caixas 24 horas, eles também têm cartões virtuais, você pode criar cartões virtuais, e com a sua conta carregada, você fazer compras online, assim como se faz na conta super, a Neteller, vazia, agora não podemos mais, mas então aqui você vai escolher, se a sua conta na Betfair, ela é em libra exterlina, então você escolheu um de libra, se for em euro ou euro, no meu caso a nossa conta em dólar, então 15 dólares, então clica aqui em accept, a user being, quer dizer, os termos de compromisso, etc, e marco aqui USD, ou seja, USD, que é o United States Dollar, Dollar dos Estados Unidos, então você marca, continua, clicou, pede para continuar, e simples, ok? E aqui eu vou, então, fazer, solicitar a ordem aqui, ele pede a nossa data de nascimento, vamos colocar aqui a nossa data de nascimento, vamos dar para quem é a idade, não precisa saber a minha idade, novinho, isso aí, anos 90, você vai colocar o seu endereço, e vai continuar, vamos lá então, aqui, address line 1, address line 2, é o tipo de endereço, country é país, país, cidade, postcode, postcode quer dizer CEP, eu vou tapar aqui os meus dados, para proteger as minhas informações, mais simples, simples, você pode usar essa página para completar a ordem, então você pode ter tipo um FedEx, o que vai ficar bem mais caro, vai dar 75 dólares de taxa, para chegar bem mais rápido, geralmente aí, 3 a 10 dias úteis, está aqui, 3 and 10 working lines, quer dizer, 3 a 10 dias úteis, é o Express, com FedEx, ou o normal, que é em 2 a 3 semanas, rest of the world, up to 6 weeks, na Europa, de 2 a 3 semanas, qualquer outro lugar do planeta, até 6 semanas, até, podemos chegar antes, ok? normal, então aqui você tem, o payment details, quer dizer, os detalhes de pagamento, Bitcoin, cripto, você pode pagar com Bitcoin, quem dentro do Bitcoin, ou esse dólar, pagar com dólar, né, exchange rate, então, a primeira parte que nós temos que fazer, é carregar essa conta, ter um saldo aqui, para que com esse saldo, então a gente faça o nosso pedido, de 15 dólares do cartão, isso nós vamos dar continuidade, já já, no próximo vídeo. Ah, é importante frisar também, tá, que você tem que comprovar a sua identidade, é importante você mandar aqui, o seu RG, sua CNH, perdão, aqui é RG, aqui a CNH, seja, carteira nacional de habilitação, ou passaporte, então você vai escolher o que você quer, caso a CNH, choose a choose file, ou seja, a parte da frente, a parte de trás, como a carteira, você já printa ela, ou tira a imagem dela, ela aberta, você manda a mesma imagem para os dois, tanto a parte da frente, da mesma imagem, e, tá, ele pede aqui, então, também o endereço residencial, em seu nome, ok, a mesma coisa, clique em choose file, vai abrir aqui, pop up a janela, para onde está, o seu comprovante de residência, água de luz, conta de luz, água, telefone, fatura de cartão de crédito, ok, esses são os comprovantes aceitáveis, conta de água, conta de luz, fatura de cartão de crédito, em seu nome, ou da internet também, da sua internet, tá certo, e anexar e submeter, para que então, a sua conta fixe seja verificada, e tudo certinho, tá certo, então, é bem simples, né, você tem que ir, você vai, aqui, você clica aqui, settings, vamos ver se é aqui mesmo, caminho, atalho, isso aí, em settings, vai aqui no seu nome, clica em settings, configurações, vai abrir aqui, é que é, not completed, quer dizer que, não está completo, não está completado, né, como ele diz aqui, então, para completar, é, fique aqui, é continuar, é, então, ele vai carregar aqui, para você escolher, o tipo de documento, que você quer enviar, para verificar, a sua conta, e é só aguardar, que provavelmente, aí, até 72 horas, eles irão verificar, ok? Olá pessoal, aqui é o mestre Chavon, vamos dar continuidade aqui, o nosso tutorial, de como carregar, a nossa CryptoPay, bom, é, antes de mais nada, né, primeiramente, que o Green, esteja conosco, não pode faltar, não, é isso, é isso aí, bom, vamos lá, é, vocês, terão de abrir uma conta, aqui, nessa corretora brasileira, Bitcoin2U, ok? é, muito simples, é só digitar no Google, aí, Bitcoin2U, e vai aparecer aqui, vou nem colocar, posso até colocar depois, se eu não me recordar, tá? Se eu colocar aqui, Bitcoin2U, na busca do Google, e digitar, ele vem logo em primeiro lugar, aqui, ó, primeiro lugar, ok? Beleza? Não tem mistério, clicou aqui, criar uma nova conta, já vai direto para a parte de criar conta, então, vocês vão criar uma conta, como vocês estão habituados, a criar contas, em exchanges, em bancos virtuais, Neteller, Conta Super, Paypal, não muda nada, e, primeiramente, terão de verificar, tá? Essa conta terá de sair aqui, VIP, conta VIP, conta verificada, como é que faz isso? Fazendo um primeiro depósito, da sua conta, em casa, eles peçam alguns documentos, como RG, CNH, ou comprovante de residência, não me recordo, se eles pedem isso, mas, eu lembro que você tem que ter, uma conta cadastrada, em seu nome, não pode ser, em nome de terceiros, terceiros, ok? Não pode ser conta, em nome de terceiros, tem que ser o seu, pedir documentação, tudo, em seu nome, ah, nome do pai, seu nome, ok? Vou retificar, não pode ter contas, de terceiros, a sua conta corrente cadastrada, poupança, seja o que for, tem de estar, em seu nome, assim, como algum documento, que eles solicitarem, como comprovante de residência, e um documento, com foto, como RG, CNH, em seu nome, beleza? Qualquer coisa, volte o vídeo, se não entendeu, para que vocês entendam, tá certo? Como eu verifico a conta? Volte o vídeo, faça o depósito, então, primeiramente, quando você abrir a conta, simples, você vem aqui, e adicionar, tá? Quando for a primeira vez, ele vai pedir para adicionar, os dados bancários, como eu já tenho, cadastrado, então, você vai escolher o banco, tal, informe, valor, e clica e adiciona, tá certo? Tá? Então, dados de depósito bancário, não selecionado, então, vamos selecionar, tem banco do Brasil, o meu banco é o Banco Santander, Banco do Brasil, você adiciona, Banco Bradesco, no caso aqui, que eu tenho cadastrado, vai ter todos os bancos, tá pessoal? Fique tranquilo, meu banco está aparecendo aqui, tem lá os bancos sim, então, quando aparece, ele vem aqui, com a razão social, dessa corretora, da Broker, da Bitcoin2U, CNPJ, tal, beleza? Você vai copiar esses dados, vai fazer seu primeiro depósito da sua conta, uma vez feito isso, você consegue, a sua conta fica aqui, cadastrada também, ok? Tá? Selecionar, transferências entre contas, que é o meu caso, que eu vou fazer de Bradesco para Bradesco, TED ou DOC, se caso, o seu banco não seja Bradesco, ou seja outro banco deles, ok? Tá certo? E aí, vamos fazer um teste aqui, eu vou passar para cá, R$100, ok? Para que a gente possa fazer esse depósito, tem uma comissão deles, é claro que eles vivem disso, comissão de 1.89, será acreditada, então, R$97,01. Tá certo? Olha aqui, valor mínimo para ser depositado, mínimo de R$10, menos do que isso, não pode, ah, eu quero botar R$3, R$10, R$10 é o mínimo, tá? Então, vamos nos atentar para isso aqui, as informações, é muito importante, e após o seu comprovante, você pode, né, depois mandar o comprovante para eles, para agilizar, isso é em questão de uma hora, duas horas, geralmente minutos, tá? Mas não passa de R$24, é muito rápido, e uma vez esse dinheiro aqui, tá? Eu consigo, então, da minha carteira Bitcoin aqui, vamos voltar aqui, você tem uma carteira Bitcoin aqui, quando você cria uma conta nessa corretora, automaticamente, ela cria uma carteira Bitcoin, que é essa aqui, ó, então, tem o QR Code dela, e tem o número dela, então, quando eu tiver meu saldo aqui em real e tal, transfiro ele para Bitcoin, vou mostrar como, e daqui eu passo para a minha carteira lá do CryptoPay, uma vez esse dinheiro dentro da carteira do CryptoPay, eu posso, então, solicitar o meu cartão, no valor de R$15, e também carregá-lo, ou seja, ele está lá com o valor, e utilizar esse valor até para fazer compras online, utilizando o cartão virtual de lá. Aqui eles têm um cartão Travel Card, mas não é deles, é do ADV Cash, ok? Então, não adianta clicar aqui, é o ADV Cash, vou retificar, não adianta clicar aqui para ver, porque é o ADV Cash, então, já passei para vocês lá, o ADV Cash, quem já fez o cadastro, quem já clicou, ok? Então, nós vamos usar o CryptoPay, que é a bandeira Visa, e com ele, para sacar, para quem quer mais uma alternativa, para quem quer transferir o dinheiro, porque é muito importante, ou seja, tem que ter um cartão para transferir da Betfair, para entrar no cartão, isso é importante, não pode fazer, mandar para a Exchange, como eu já mostrei em outro vídeo, carrega a Exchange, entra na hora, manda para a ADV Cash, entra na hora, e na mesma hora, em menos de 10 minutos, você está com o seu dinheiro no cartão, não, então vamos fazer aqui, para você mandar o dinheiro para o cartão, esperar 3 dias, para a Betfair acreditar no seu cartão, ok? Então mais esse vídeo, nós estamos fazendo, para dar mais uma alternativa, está certo? Beleza? Porque eu prefiro passar para, para fazer o que eu mostro lá no outro vídeo, mando para as Exchanges, troco o dinheiro que eu quero lá com elas, cai na hora, entra na hora, mando para a ADV Cash, o dinheiro está lá na hora, é claro que as Exchanges nem sempre tem saldo, mas tem várias, então você pode comprar lá, para vender para eles 100 dólares, 50 dólares, 300 dólares, e assim, gradativamente, para fazer suas transferências, se cai na hora, está certo? Então vamos aqui, continuar aqui, eu vou fazer aqui o crédito agora, e vamos aguardar, mais tarde nesse vídeo, para ver o tempo que vai levar, para cair esse crédito aí, já são agora 5 horas da tarde, na verdade 18 horas, horário de Brasília, o certo é mais cedo, até meio dia, ficar mais rápido, mas vamos ver, se mesmo após o expediente, a Bitcoin2U, ela é eficiente, beleza? Bom, fiz a transferência, acabei de anexar aqui, ok? Acabei de anexar, o PDF, fiz a transferência, internet banking, aí fui aqui na pasta, onde eu salvei, o PDF, Bitcoin2U do Bradesco, transfer para Bitcoin2U do Bradesco, ok? E vou clicar então, enviar, foi feito aí, depósito cadastrado com sucesso, tá? Então vocês podem ver, que aqui no histórico, ok? Nós temos aqui no histórico, pendente, aqui em Bradesco, R$100, beleza? Só que, com a taxa, com a comissão dele de R$2,99, vai entrar para mim, R$97,01, vamos aguardar. Ah, eu quero aproveitar, fazer isso aqui, ó, eu não tinha reparado isso aqui, mas é importante, olha aqui, o que eles falam aqui, ó, ah, eu tenho a conta dele, eu vou, eu vou depositar direto na conta, não, tá? Atenção, não aceitamos depósito em dinheiro, por quê? Ele tem de comprovar, que você é o titular da conta, então tem que sair da sua conta, corrente ou portância, não importa, para a conta, que é a razão social de VAR, tecnologia e informação limitada, nome fantasia, Bitcoin to U, então tem que sair, tem que ser uma transferência eletrônica, seja do seu banco do caixa rápido, ou você ir na boca do caixa, pedir o seu gerente para fazer, ou você mesmo, fazer essa transferência online, internet banking, ok? tá? Então vamos nos atentar também para isso, beleza? Vamos aguardar. bom pessoal, aqui menos de, tornou entre 10, 12 minutos, tá? Está aqui a 8 minutos, tá? Que eu recebi esse e-mail, estava fazendo aqui outras coisas aqui, e aí eu lembrei do vídeo que nós estamos gravando, então aqui, menos de 15 minutos, estourando 15 minutos, o dinheiro já foi, depósito em reais acreditado, vamos aqui na Bitcoin to U, então vocês podem ver que em real, nós já temos aqui 97 reais e um centavo, então vocês veem que é bem eficiente, a corretora, mesmo após o expediente, eles já fizeram, já acreditaram aqui, então os valores, ok? e agora como é que nós vamos fazer isso aqui para transferir para Bitcoin? Vamos lá, vamos aqui acessar a nossa conta na CryptoPay, ok? Vou colocar a nossa senha, então olha aqui, está aqui, pode ver que minha conta está zero, eu quero receber em dólar, tá? Quero receber em dólar, para que eu transferir em dólar, já que a minha conta Betfair é em dólar, então se atende para a sua conta Betfair em euro, transfere para euro, é em libras e esterlinas, pound, então transfere para pound, ou seja, em libra e esterlina, não, em dólar, só conta Betfair em dólar, então tem que receber em dólar, para quando você sacar, sacar dólar para dólar, beleza? Então vamos aqui, aqui tem a carteira, essa carteira eu tenho que mandar, da minha carteira da Bitcoin to U, esse valor, para esta carteira, aqui, então como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá, então está aqui, no ícone aqui, vamos aqui, comprar e vender, comprar e vender, eu estou com saldo, meu saldo ele é, em real, eu tenho que transformar esse saldo, para Bitcoin, então ele vai sair daqui, e vai aparecer aqui, beleza? Então comprar e vender, eu vou comprar, porque eu quero Bitcoin, se eu tivesse Bitcoin, e queria para transferir para a minha conta, eu ia vender, então ao invés de clicar aqui, comprar, eu ia selecionar vender, mas nesse caso, eu quero o valor em Bitcoin, aí eu coloco o valor, 9701, não precisa de botar ponto e vírgula, só digitar o número, ele vai e pede para simular, o preço médio do Bitcoin, ele bota aqui, R$2.700,00 aproximadamente, e a comissão dele de 0,60, pouco menos de, mais de 0,5%, e o valor que eu receberei em Bitcoin, então eu clico comprar, está aqui, ele manda para confirmar, confirmo, está certo, vamos aguardar, então está aí, eu cliquei em extrato, é instantâneo, beleza? Eu estava lá em comprar e vender, terminei, cliquei em extrato, pode ver que eu já tenho o valor em Bitcoin aqui, extrato, e ele vai mostrar aqui, instantâneo, que é a venda e compra, na hora que eu tenho o valor em Bitcoin, então o que eu tenho que fazer, copiar esse Bitcoin, copiar, aí eu vou aqui agora em transferir Bitcoin, transferir Bitcoin, certo? Aí eu coloco o valor, aquele que eu copiei, aqui, e o endereço de destino, aí eu vou aqui, copiar essa carteira, é minha outra carteira, em dólar, na CryptoPay, e eu vou, copio e colo, aqui, Ctrl V, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, então, é confirmar, está aqui, 0.03, esse valor em Bitcoin, equivalente aos R$ 97,01, que eu troquei aqui, beleza? Então, vamos lá, confirmar, ele pede a minha senha, a senha que eu acesso, quem quiser, está aqui, retirado, ele já me manda o e-mail de confirmação, que eu retirei, coloquei a minha senha, coloca a minha senha que eu acesso, a minha carteira aqui, a minha área, coloco o token que eu recebi, cada vez que ele manda um token desse, é diferente, então, por isso que eu não vou nem cobrir, nunca, confirmado, deixa eu ver se foi isso aqui, confirmado, está vendo? O valor, R$ 35,729, termina com R$ 729, R$ 67,29, está aqui o valor, confirmado, então, agora é só aguardar alguns minutos, para que este valor, ele já saiu daqui, acabou de sair, está vendo? Agora ele está lá na blockchain, na blockchain, para fazer a transferência, você tem um comprovantezinho, que você pode abrir aqui, aqui é a blockchain, o que é a blockchain? É o banco central dos bitcoins, isso aqui atesta a veracidade, só eu sei que essas transações, estão ocorrendo, porque eu tenho endereço, ninguém mais no planeta sabe, então está aqui, o valor, ele vai confirmar, é a blockchain, que é o banco central dos bitcoins, não vou me ater o que é bitcoin agora, nada, porque isso é para outra videoaula, para quem quiser, e a gente não tem nem prazo para isso, nós estamos falando aqui, do treino esportivo, como você adquiriu seu cartão, com bandeira Visa, mais uma alternativa, para que você então, os amantes de cartões, os carentes, os ávidos, tenha essa fissura, para ter, ter que mandar o dinheiro, para um cartão, e não das outras formas, que eu já coloquei, então vocês terão também, essa fissura, eliminada, esse desejo, realizado, ok pessoal, vamos aguardar, bom pessoal, já podem ver, que é muito rápido, aqui em 5 minutinhos, já consigo ver aqui, um ícone de um mil, novo, o número da carteira, está aqui, pode ver também, aqui na Bitcoin2U, que é a mesma carteira, que eu coloquei aqui, e confirmei, o endereço, da minha carteira, de bitcoin, na CryptoPay, então aqui, quando eu clico nela, vamos ver aqui, para carregar, então, ela já mostra aqui, os 97 dólares, com a cidade, com tudo, no single campaign, no external address, ou seja, recebi, um pagamento, de Bitcoin, através, de um endereço externo, que foi, da Bitcoin2U, confirmei, para CryptoPay, então estou com 26 dólares, está processando, processando, então, mas ele já, identificou, o pagamento, tá, essa é a minha carteira, de dólar, já identificou, o pagamento, ok, então, vamos aqui, vamos retornar, aqui, isso leva, até uns 15 minutinhos, até ele aparecer, aqui, então, aí, quando ele estiver, estiver com o valor, aqui, já foi identificado, o valor, quando ele entrar, estiver 100% concluído, eu vou aqui, and order, cara, proceed to payment, plastic, USD, ou seja, meu cartão de plástico, em moeda, dólar, USD, USD, United States, dólar, proceed to payment, ou seja, procedimento para pagamento, proceder para pagamento, então, só aguardar mais uns minutinhos, bom, pessoal, como eu estava falando, depois de alguns minutinhos, em torno de 15 minutos, aí, ou menos, tá, o dinheiro, então, já se encontra aqui, 26 dólares, 87, então, vamos aqui, solicitar, né, o nosso cartão, então, aqui, eu tenho aqui, cripto account balance, ou, pagar do bitcoin payment, poder pagar direto, se eu quisesse, mas, eu quis fazer o depósito, que é um processo, que vocês deverão fazer, com uma certa constância, quem utilizar esse cartão, para receber os valores, da Betfair, então, aqui, ele já tem aqui, pay with, quer dizer, pagar com bitcoin account, né, ou euro, a minha conta de euro, ou my usb account, que eu mesmo, atualizei aqui, eu, intitulei de my usb account, a minha conta de dólares, ok, delivery type, quer dizer, tipo de entrega, express, é mais caro, né, 3 a 10 dias úteis, mas, custam aí, 75 dólares, então, teria de ter aí, 90 reais, 90 dólares, perdão, com tudo que reais, mas, eu vou no normal mesmo, tá, então, como eu tenho o saldo, 26, ele custa 15, ainda vai sobrar um pouco mais de 11 dólares, para mim, então, order card, então, vamos aqui, fazer a solicitação, desse, eu já cadastrei, a CryptoPay, vocês já viram, coloquei endereço, etc, tudo, então, o dinheiro vai, o cartão vai, para o meu endereço, aqui é o Processing, Plastic, USB Card, order, ou seja, foi processado, está em, processamento, processamento aqui, então, vamos aguardar aí, os dias aí, até 30 dias úteis, para que esse cartão, chegue na minha residência, uma vez, ele na minha residência, eu vou fazer um depósito, desses 11 dólares, 87, porque para que eu receba, da Betfair, eu tenho de efetuar, depósitos, atrás da Betfair, por este cartão, vou repetir, para que eu receba, da Betfair, para este cartão, eu tenho que, depositar, na Betfair, deste cartão, ok, repitam, volta no vídeo, dez vezes, se for o caso, está certo, beleza, então, agora é só aguardar, o cartão chegar, e o vídeo aí, a vídeo aula está, completa, ou seja, está finished, né, aqui, terminada, beleza, bom, espero que tenham gostado, mais uma vez, deste vídeo tutorial, e que o Green, esteja com gosto.